Hoje, no Cada Caso Um Caos, a gente vai falar de uma mulher super polêmica, né? Ela é vocalista, pintora, é atriz, é compositora, mãe e viúva do Kurt Cobain, Courtney Love. A Love nasceu em São Francisco, na Califórnia, é filha da psicoterapeuta Linda Carroll e do Hank Harrison, né? Que é um escritor e ex-empresário do Grateful Dead. A história familiar é super tensa, né? Os pais se separaram em 69 e a mãe conseguiu a custódia depois de acusar o marido de ter dado LSD pra filha quando ela era pequenininha, assim. Aí depois disso, elas se mudaram pra Oregon e viveram tensas para sempre em uma comunidade hippie. A Love sempre teve problemas na escola, foi diagnosticada também como levemente autista. Aos 14, ela foi presa por roubar uma camiseta e foi mandada pra um centro correcional. A Courtney ficou uma cota indo e voltando de lares adotivos antes de ser legalmente emancipada em suas 16 anos. Financeiramente, ela já se sustentava, mas trabalhando ilegalmente como stripper, DJ e outros bicos, assim. Teve várias bandas, algumas não deram em nada, mas conseguiu bastante coisa com o role. A virada de chave mesmo ali tá no relacionamento com o Kurt Cobain, do Nirvana. Eles começaram a namorar oficialmente em outubro de 91. Aí ficaram noivos um mês depois que estavam namorando e casaram três meses depois, em fevereiro de 92. A única filha do casal, a Frances Bean Cobain, nasceu seis meses mais tarde, em 18 de agosto de 92. A Frances tinha só duas semanas de vida quando os pais perderam a guarda. E isso rolou porque a mãe usou heroína, durante e depois da gravidez. Foi só depois de uma extensa batalha na justiça que o Kurt Cobain e a Courtney Love recuperaram a guarda da filha. Em abril de 94, o Kurt cometeu suicídio na casa da família em Seattle. A gente tem aqui, inclusive, no canal, um vídeo falando exclusivamente do Kurt Cobain, vou deixar aqui no card. A vida da Courtney Love é um looping, né? De entrar e sair das drogas. Já causou muito e teve uma vida muito difícil, né? Ela levantava e depois, tum, fazia questão de cair de novo. A Courtney, ela nunca se sentiu, assim, filha de alguém, né? O pai é super distante, já falou várias vezes que ela é uma psicopata igual a ele. E afirma de pé junto que ela, sem puxar o gatilho, ajudou na morte do Kurt. Ele fala mal dela direto. Ela se sente tão sem pais, assim, que lançou o álbum Nobody's Daughter, que é filha de ninguém, né? A tradução. E pra melhorar, ela repetiu, assim, vários comportamentos dos pais com a filha Frances. A Love perdeu novamente a guarda da Frances Bean em 2003 e conseguiu recuperar em 2005. Em 2009, a Frances pediu uma ordem de restrição contra a mãe e decidiu morar com a avó paterna, a Wendy Cobain. Nesses documentos, assim, tinha umas informações dizendo que o vício da mãe em remédios controlados foi responsável pela morte de um cachorro que pertencia à família. Tem bastante coisa sobre isso. Tem um livro também muito legal chamado Courtney Comes Clean. Lá fala muito dessas histórias. Nos mesmos lugares, em documentos, livros e tal, ainda tem uma história de que um gato de estimação da família também morreu depois de ficar preso numa pilha de lixo, papel e tecidos que pertencia à Courtney. A garota também reclamou que temia pela sua segurança na casa da mãe. Vai vendo. Ela conseguiu essa ordem de restrição, mas depois de algum tempo, ela retomou a relação com a mãe e, claro, vira e mexe e rola umas tretas. Uma delas foi quando a Courtney falou no Twitter que o Dave Grohl tentou seduzir a Frances. Aliás, também tem vídeo do Dave Grohl aqui. Cardizinho. A Frances disse numa entrevista para a Rolling Stone que normalmente fica no gelo. Não fala nada sobre os assuntos da mãe dela, né? Ela chama de mãe biológica. Não fala dos assuntos da minha mãe biológica. Mas não dá para ficar quieta com essa história. Foi o que ela falou. A Frances disse que nunca foi abordada dessa maneira pelo Dave Grohl e fecha dizendo que o Twitter deveria banir a Courtney. O Grohl retrucou as acusações, dizendo que, infelizmente, a Courtney está fazendo outro discurso odioso no Twitter e essas novas acusações são deprimentos, ofensivos e totalmente falsas. A Frances também teve problemas sérios com drogas. Ela já parou e voltou várias vezes. Ela disse que quer tentar curar todo o trauma emocional fazendo alguma coisa que possa mudar o mundo. Ser uma melhor pessoa. Ser a melhor pessoa que ela pode ser para quem ela ama. perdoar quem machucou. que ela quer continuar crescendo, trabalhando duro para ser a primeira da família a quebrar esse padrão de trauma, de passado, de geração em geração. A Frances Bean também ficou de cara com a mãe por ter lançado em público os diários do pai. Ela disse que não consegue nem imaginar, assim, estar morta, ter pessoas que nunca viram a vida tendo conhecimento dos seus pensamentos mais íntimos. Ainda mais quando a pessoa é mais introvertida como o Courtney era. Ela herdou uma puta grana. A fortuna dela é de 200 milhões de dólares. Dá o quê? Isso aí? Uns 800 milhões de reais. É uma puta grana. Ela disse que sua relação com o dinheiro é diferente, né? É como um grande empréstimo, um gigante que nunca vai se livrar. Ela sente como se fosse que o dinheiro que ela pegou de alguém que ela não conheceu e não tem como devolver. Um adendo. Bean, em inglês, é feijão. O Courtney deu esse nome pra ela porque quando viu o primeiro ultrassom, falou que era igual a um feijão. O padrinho dela é o Michael Stein, Dorian, e a madrinha é a Drew Bermott, eterna atriz do ET. Bom, isso aí, ó, foi um mega resumo, porque você vai cavucando, tem muitas outras histórias que envolvem a Courtney, seus pais, a filha, o próprio Curt, óbvio. Então, vamos lá. Vou aproveitar essa deixa aí que eu tô vivendo nesse momento da maternidade. De acordo com a psicanálise, qual que é a importância da mãe pro desenvolvimento emocional da criança e o que é uma mãe suficientemente boa? Pra responder isso, nosso mestre querido Mário Sérgio Picorelli, psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica, nosso querido Mário. Fala aí, Mário. Olá, Luca. Um grande beijo pra você e pra essa turma que te acompanha. O tema de hoje é a maternidade. Só que eu vou fazer a apresentação de uma maneira diferente. Eu vou relatar como se um bebezinho de quatro meses nos tivesse escrito uma cartinha e nos contasse como é que é a sua vida pós-natal. Vou dar o nome dele de Juninho. Antecipo que ele teve uma boa mãe, completamente diferente da Courtney Love e Companhia Limitada. Vamos lá, vamos ver o que ele escreveu. Oi pessoal, na verdade eu nem posso falar que eu sou eu, porque eu ainda não me reconheço como eu mesmo. Ou seja, eu não tenho eu, eu só tenho quatro meses de idade. Mas apesar de eu não ter um eu formado, eu sou um detetive emocional, capaz de compreender tudo e nada me escapa. Posso não compreender os significados das palavras, mas sou capaz de sentir o que é bom e o que é ruim. Aliás, falando nisso, depois que eu nasci, não tive consciência imediata, como ainda não tenho direito, que eu estava do lado de fora da barriga da minha mãe. Sei que alguma coisa aconteceu comigo, um desconforto, uma mudança, muitas luzes, o barulho aumentou, eu não consigo enxergar os objetos direito. Mas minha mãe sempre foi bacana comigo. Ela minimizou ao máximo a percepção dessa mudança, me levando a acreditar que a gente estava unido de outra forma. O que ela fez foi o mesmo milagre. Criou uma unidade tão forte comigo que me protegeu das intempérias do lado de fora. Na verdade, pessoal, o bebê não existe sozinho. O bebê só existe com a mãe ou quem cuida dele. Quando eu mamei pela primeira vez, eu ingeri o primeiro gole do mundo. Pude sentir que o desejo de minha mãe de me cuidar, de me amamentar e de processar as coisas para mim era tão intenso que criou dentro de mim uma base sólida. Por isso, devagarzinho, eu fui me identificando com todos os sonhos que ela sonhou para mim antes de eu nascer. Sim, porque se minha mãe não tivesse me pré-investido, me imaginado como fruto do seu desejo e do seu prazer, eu não poderia ser um bebê humanizado. E aí eu não ia poder me relacionar com ela. Foi o sonho antecipatório dela sobre mim que me tornou humano. Agora, gente, vocês sabem o que é ser mãe? Eu vou contar o que uma psicanalista chamada Piero Lanier acredita sobre o que é ser mãe. Para essa psicanalista, ser mãe é, em primeiro lugar, amar a criança. Segundo, ter reprimido a própria sexualidade infantil. A mãe só pode lidar com o bebê com amor e com prazer, e não como um brinquedinho sexual. Em terceiro, a mãe tem que estar de acordo com a cultura em que ela vive. E o que essa cultura entende o que é ser mãe? Gente, uma mãe árabe é diferente de uma mãe esquimó, que é diferente de uma mãe africana. Quarto, a mãe deve ter votar sentimentos positivos em relação ao pai da criança ao seu lado. Ou se não tiver um papai, um outro que seja o seu ponto de apoio. E, principalmente, a mãe deve sentir prazer em satisfazer as necessidades do bebê, corporais e psíquicas. Bem, pessoal, um beijo pra vocês. Quando eu crescer, eu conto mais. Juninho. Eu soube o meu telefone, e eu falo, você sabia que você tirou o bebê? O outro dia, quando eu estava em rehab. Você tirou o bebê. Ele disse, o que? Eu falo, você tirou o bebê. Você tirou o bebê. Você tirou o bebê. Ela estava vestindo uma grande roupa. Ele não me ouviu. E eu não precisava dizer isso. E você acha que é por isso que ele não fez? Porque você disse que ele fez? Eu acho que é uma grande razão. Eu acho que é uma grande razão. E, também, ele me sentia como uma espécie de espaço e um selo. Nome de filha. Ah, não é uma espécie. Eu me lembro que eu... Eu não me sou ninguém de filha. Eu não me sou ninguém de filha. Eu sou mãe 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 de filha. em Hollywood Orphanage. E, obviamente, a Francesa é duas crianças de alguém, e ela está tentando ser a criança de ninguém, então não vamos entrar nisso hoje, mas é uma línia estranha matrilínia que eu tenho.